Olá pessoal que acompanha a revista Carga Pesada, eu estou aqui com a Aline Rapace, gerente de produto da linha Sprinter, que acaba de receber o prêmio Best Truck na linha de furgões. É isso Aline? Como é que se avalia a importância, o que levou a Sprinter a esse resultado, nesse prêmio em plena FENATRAN? A gente fica muito feliz de receber um prêmio desse aqui na FENATRAN, especialmente esse ano, que a linha completa 25 anos aqui no mercado nacional, então a gente representa que o mercado, os clientes, realmente entendem todos os esforços que a gente coloca nesse produto, para trazer o produto mais confiável, mais tecnológico, mais seguro da categoria. Maravilha Aline, parabéns! É a revista Carga Pesada na cobertura da FENATRAN 2022. Fique com a gente, revista Carga Pesada e Mercedes-Benz.